Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre, na verdade você tem visto que a gente tem ao longo das quartas e domingos pregado uma mensagem sobre o estilo de vida o estilo de vida da igreja do amor não sei quantos já estão acompanhando, não sei se você já acompanhou tudo se perdeu qualquer mensagem, está lá no youtube está no youtube, então você já vai e ouve as outras mas a gente já falou do estilo da visão, já falou do estilo do padrão e hoje nós vamos falar sobre o estilo da doação diz assim bem forte comigo, doação é doação de que pastor? de tudo que somos de tudo que temos eu não quero que você simplesmente associe essa palavra doação apenas a recursos materiais, a dinheiro, não é doação de tudo que somos, de tudo o que nós temos o propósito da igreja do amor é ensinar a mim e a você que uma vida doada para servir outras pessoas com tudo que você tem inclusive seus recursos quando a gente compreende que há um propósito dentro do nosso coração colocado por Deus que nós precisamos viver a doação é algo muito natural por mais que saibamos que o ser humano não nasce com esse desejo com esse anseio de doar porque venhamos e convenhamos qualquer criança quando ela nasce por mais que os pais ensinem que ela precisa ser generosa não é geralmente assim que acontece as vezes a primeira palavra que uma criança vai aprender é é meu eu estou cansado de ver isso lá em casa minhas filhas estão aqui a Leninha tem um ano e pouco só mas se ela ver as meninas com a bonequinha ou qualquer outra coisa que ela queira ela pega na hora e ela já começa a mostrar que aquilo é dela mas a gente foi criado e é nesse momento que a gente tem que entender quem nos criou nós fomos criados por Deus para sermos colaborativos a gente precisa ser solidário a gente precisa ser generoso a gente precisa ser doador eu sei que existe do outro lado uma sociedade que ensina o contrário uma sociedade que projeta pra mim pra você o que? a ganância a concentração de poder de bens e diz assim é isso que faz de alguém melhor que as vezes até mesmo sem intenção dos nossos pais talvez você já ouviu sua mãe colocando a sua lancheirinha lá atrás quando você era mais novo e dizendo assim não dá seu lanche pra ninguém sabe a gente por exemplo é ensinado é que quando você está por exemplo estudando está na faculdade surge uma vaga de estágio você não fala pra ninguém porque senão alguém pode querer tomar a sua vaga porque é como se o mundo tentasse enraizar inserir isso dentro do nosso coração porque a gente aprendeu muito mais sobre egoísmo do que sobre doação mas ainda bem glória a Deus que nós não vivemos pelo que o mundo prega nós vivemos por princípios celestes do céu nós estamos aqui mas somos cidadãos do céu são esses princípios que dirigem a nossa vida e o que é que Deus fala sobre esse assunto eu vou ser bem simples a oração que os discípulos pediram que Jesus ensinasse a eles começa como? pai nosso não é pai meu não? não pai nosso porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus quando a gente faz parte dessa família de Deus nada mais é meu é tudo nosso é nosso Barnabé há algum tempo a gente estava pregando sobre isso falando Barnabé pegou vendeu um terreno e colocou tudo aos pés dos apóstolos ou seja do Senhor para que fosse de todos esse tem o exemplo máximo o exemplo o melhor de todos é o de Jesus porque ele literalmente se doou por mim por você ele literalmente se entregou por nós e não foi só naquela cruz não gente em todo o tempo em que ele esteve na terra os seus atos de serviço tudo o que ele fez foi para passar uma lição que é a mais importante de nos darmos por isso que lá no livro de Mateus ele diz assim você quer me amar? então visite-me quando eu estiver preso vista-me quando eu estiver no alimente-me quando eu estiver com fome porque nós manifestamos o amor por Deus a doação servem dos outros se eu e você falarmos assim ah eu sou igreja do amor eu amo Jesus ah eu amo Jesus eu amo Jesus mas se nós não amarmos pessoas se nós não nos darmos pelas pessoas 1 Coríntios 13 diz que não adianta de nada fazer um coraçãozinho gritar só da família do amor usar uma camisa da igreja nada nós estamos aqui porque nós entendemos que um dia Deus fez algo por nós Deus se deu e agora é a nossa hora Deus a tudo que temos tudo que somos entender que o maior galardão que a gente pode levar quando sair daqui são as multidões que a gente vai levar para o céu imagina você entrando no céu e uma multidão atrás de você dizendo assim eu me converti porque ele se deu porque ela se deu porque ele se doou porque ela se doou sabe a gente faz o melhor a gente faz com excelência sempre mas é por causa das pessoas porque a gente aprendeu com Jesus com nosso Deus por isso que o mínimo que a gente pode fazer é amar as pessoas como ele nos amou é o mínimo e quando eu falo do mínimo meu filho o padrão é elevado mas a gente chega lá porque não é a gente que vive é ele que vive em nós é ele que vive em nós eu vi essa frase certa vez a melhor maneira de se encontrar é perdendo-se no serviço dos outros quer se encontrar serve se dê olha o que Deus colocou sobre sua vida e para ser doador o que a gente deve doar primeiro primeiro eu sou um doador então eu dou eu entrego o meu tempo atos 16 13 diz assim no sábado saímos da cidade fomos para a beira do rio onde esperávamos encontrar um lugar de oração sentamos-nos começamos a conversar com as mulheres que se haviam reunido ali gente aqueles homens estavam em uma viagem missionária ou seja toda oportunidade que tinham estavam prontos para o que? para se doar para pegar o tempo deles para falar de Jesus e quem já fez isso gente evangelizou você sabe um dos maiores desafios de quem evangeliza é o tempo por quê? porque as pessoas estão na correria estão sempre apressadas alguém que para para te escutar é porque está dizendo assim eu vou valorizar o que você tem para me dar e eu vou te dar um pouco do meu tempo o que me chama a atenção no texto é que essas mulheres as mulheres que estavam reunidas ali e ninguém sabe qual era o motivo da reunião delas não sei se estava lavando roupa não sei se estava batendo um papo não sei mas quando eles chegaram ali naquele lugar aquelas mulheres antes mesmo de entregarem a vida a Deus decidir seguir Jesus elas entregaram o seu tempo elas emprestaram os seus ouvidos para aqueles homens que traziam a mensagem do evangelho e por que eu estou falando isso? porque isso é muito forte às vezes nós encontramos mais doadores fora da igreja do que dentro dela sabe tem gente que não não se converteu ainda mas diz assim eu estou pronto para abrir a porta da minha casa vocês querem fazer uma célula aqui eu quero ouvir Jesus gente que ainda não se converteu mas que tem um coração doador o pastor Craig Groeschel tem um livro e ele nesse livro fala sobre decisões que são recheadas de fé e honra a Deus todas as pessoas que tomam esses tipos de decisões tem três pontos em comum primeiro servir as pessoas segundo conectar-se com a comunidade terceiro confiar nele no que diz respeito ao resultado muitas pessoas criaram uma ideia errada dessa palavra doação porque só associaram ao dinheiro aos recursos aos bens é claro todo mundo precisa de dinheiro mas se tem algo que é valioso demais é o seu tempo e a minha pergunta é nós temos usado o nosso tempo para servir porque se você chegar para mim e falar assim pastor não tenho tempo eu não tenho tempo para servir sabe por quê? porque eu tenho trabalho eu tenho que estudar eu cuido da casa eu tenho outras atividades eu já faço um esforço absurdo até para vir para cá pastor eu só não tenho ideia se você acha dessa forma infelizmente eu tenho que te dizer que a sua vida está sendo governada pelo egoísmo porque Henry David Thoreau disse já basta ser ocupado a questão é com o que estamos ocupados quando a gente chegou aqui Thalita estudava na Federal na ESO ainda estagiava eu fazia seminário fazia direito dava aula de inglês às quarta sexta domingo dia todo nós estávamos aqui eu lembro como se fosse hoje eu ia levar ela para Federal a gente não podia gastar muito dinheiro com gasolina eu ficava lá no estacionamento da Federal esperando Thalita sair meditando estudando lendo a Bíblia orando dentro do carro quando a gente começa a entender o que Efésios 5 15 16 diz em algumas traduções essa palavra remir o tempo significa aproveitar cada oportunidade o que Deus está mandando a gente fazer é caminhar de forma prudente é a gente não desperdiçar o nosso tempo com coisas terrenas mas nos doando para um propósito eterno porque remir o tempo é uma necessidade Peter Drucker disse assim nada distingue melhor os executivos eficazes do que o cuidado e o carinho que dispensam ao tempo se você vê um grande executivo você vai ver que ele não perde tempo com qualquer coisa não meu filho o tempo para ele é de verdade ouro vale muito por isso que os nossos dias eu posso compará-lo hoje como aquelas malinhas de carro sabe aquelas malinhas que a gente leva que tem aquele carrinho que a gente usa para viajar todas são do mesmo tamanho a pequena é pequena a média é média a grande é grande mas tem algumas pessoas que são capazes de guardar mais coisas dentro delas por quê? porque algumas sabem como organizar o conteúdo e outros não a gente tem que saber organizar os conteúdos porque o tempo gente é um patrão que oferece oportunidades iguais para todo mundo alguém aqui tem mais do que 24 horas por dia? ninguém mas nem todos tiram o mesmo proveito dessas 24 horas com certeza você já deve ter ouvido que o tempo é a moeda mais valiosa da sua vida mas só você pode determinar como essa moeda vai ser usada só você então a gente tem que tomar cuidado para não permitir que outras pessoas a usem no nosso lugar ou seja a gente não precisa somente administrar tempo a gente precisa administrar nós mesmos porque o problema às vezes está em nós eu fico pensando quando a gente entende que a gente pode usar o tempo é como se Deus tivesse nos dado uma fortuna em formato de que? de moedas chamadas dias mesmo com todo o seu dinheiro Bill Gates um cara que é riquíssimo ele não poderia comprar horas adicionais para tornar o seu dia maior e nós também não e a pergunta que eu faço para mim para você hoje é o que nós temos devolvido a Deus com o nosso tempo nós somos uma igreja doadora nós entregamos o tempo em segundo lugar nós somos doadores nós entregamos os nossos talentos fala bem forte assim talento atos 16 14 diz uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia presta bem atenção nesse nome olha o que ela fazia era vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira o senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo gente a bíblia diz aqui que Lídia era uma vendedora de púrpura com certeza provavelmente ela era muito rica o coração dessa mulher se abriu para ouvir o que a mensagem do evangelho mas qual era o talento de Lídia vender ela era vendedora qual foi o resultado do talento a prosperidade talvez imóveis condições de hospedar em sua casa e o que que Lídia fez usou o talento a serviço do reino de Deus mesmo que de uma forma indireta mas quando ela estava abrindo a porta da sua casa é porque ela tinha uma casa que ela tinha comprado porque ela vendia tecidos o que isso tem a ver comigo com você um coração com DNA de cevo é o que a gente precisa não um coração com DNA de cliente esses dias Thalita falou em um dos cultos que existem aqueles crentes que são os crentes clientes eles só vêm para ser servido quer consumir sabe aquela pessoa que ama limpeza ama e aí chega e vê uma poedinha de nada um papelzinho no chão e começa o que criticar você está vendo essa igreja é muito suja mesmo quando na verdade essa pessoa teria que dizer assim eu quero entrar no ministério de limpeza eu quero servir esse é o meu talento eu amo limpar as coisas eu amo ver tudo brilhando sabe por quê porque é o talento dela porque quando você critica algo você está indiretamente dizendo que você pode fazer melhor então faça então faça welcome seja bem-vindo meu filho seja bem-vindo minha filha faz faz porque essa mentalidade que a gente tem que ter gente senão a gente se perde em um outro tipo de mentalidade qual é a mentalidade igreja é fast food não a gente tem que colocar a mão na massa porque senão por que eu estou falando do fast food vamos lá certa vez eu li sobre um período em que os fast foods estouraram nos Estados Unidos lá em 1976 e em diante McDonald's alguém gosta de mac aqui gente ó minhas filhas primeiras levantaram a mão meu Deus naquela época a mac era a cadeia de fast food mais conhecida que existia veja que coisa interessante eles cantavam uma musiquinha enquanto faziam pão falando de todos os ingredientes que você estaria tendo no seu pão agora ninguém podia mudar nada se não gostava de pickles de pickles tinha que comer de qualquer jovem então você tirava depois aí chega uma outra rede de fast food chamada Burger King quem gosta de Burger King aí gente ó tá aumentando aí o negócio aí tá pegando fogo Paulo Vitor filho eu não gosto do nenhum tá só pra você ficar ciente e aí ele já tá ali de olho assim porque amanhã ele me pega então veja o que a Burger King fez até porque a intriga entre Burger King e McDonald's é bem antiga viu pode ter certeza disso eles estabeleceram o conceito de quem manda é o cliente então se você não gostasse de qualquer ingrediente você dizia eu não quero isso eu não quero isso eu não quero aquilo outro ponto final ou seja esse jargão do você que manda começou a produzir uma mentalidade de egocentrismo do tipo o consumidor é o rei porque eu tô falando isso eu quero te lembrar que se uma cultura mundana fez com que tantas pessoas acreditassem que elas mandam elas são reis são rainhas precisam ser servidas sempre deixa eu te dizer a cultura do céu não muda não, não, não aqui é Jesus que é o rei nós o servimos a gente coloca os nossos talentos a serviço dele ou seja ei nós somos servos nós não somos clientes a gente precisa entender que o ministério o serviço são o coração da vida cristã gente e obviamente Deus molda cada pessoa de uma maneira singular pra um ministério específico se a Bíblia diz que ele concedeu dons aos homens pelo Espírito Santo isso quer dizer que o que eu tenho você não tem mas o que você tem eu não tenho e eu tenho que desenvolver usar esses dons usar esses talentos pra servir pessoas pra abençoá-las 1 Pedro 4,11 diz se alguém fala faça-o como quem transmite a palavra de Deus se alguém serve faça-o com a força que Deus provê de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo a quem seja uma glória e o poder para todos sempre amém isso isso quer dizer que servir é sinônimo de capacidade dada por Deus olha pra essa pessoa linda que tá perto de você e diz assim já tá aí agora usa diz assim já tá aí agora usa é porque tem gente que diz assim não vou esperar um anjo descer do céu e me contar o que é qual é o meu talento deixa eu esperar um anjo descer não, não, não já está aí você entende que tem algo que isso é muito forte que Deus colocou no seu coração por quê? porque vai ser necessário para o seu propósito tá aí agora tenha coragem coloque em prática mas foi de Gideão ouviu aquela palavra inicialmente ficou meio assim mas depois não peraí eu tô entendendo Moisés da mesma forma porque nós abençoamos as pessoas com os nossos talentos a gente ama as pessoas com os nossos talentos a gente serve as pessoas com os nossos talentos agora para de limitar talento porque tem gente que pensa que talento é pregar tem gente que pensa que talento é cantar não, é porque eu tô eu tô orando não, teve uma eu conheci um rapaz gente que o bichinho ô glória ele não tinha um talento pra cantar e certa vez ele disse ele disse assim pra um pastor vou dizer quem é meu Deus do céu disse assim pastor eu estava dormindo e o anjo tocou na minha voz me dá uma oportunidade pra cantar hoje aí esse pastor fez foi mesmo foi pastor a minha voz está diferente gente o pastor deu uma oportunidade o bichinho infelizmente ele não tinha esse dom e a voz dele era um pouco assim meio presa sabe não saia direito parece que tinha algum quando ele chegou lá pra cantar saiu do mesmo jeitinho não mudou nada sabe por quê? porque o anjo não tocou é porque tem gente que pensa que talento é cantar é subir é luz sai na foto talento é tem gente lá fora agora nesse sol olhando seu carro porque ama você porque está servindo você talento é você nem ver quem foi que limpou isso aqui hoje que depois passou aquele 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 álcool e ei talento é você entender que você tem que se baixar pra lavar os pés das pessoas é isso que é talento é isso que é talento talento é carregar a cruz é fazer o que Jesus fez e a gente mostrar aqui com aquilo que Deus nos deu a gente pode alcançar a vida de tantas 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 pessoas eu já vi gente que sabe o que é o dom dela? fazer o melhor cuscuz das galáxias é o talento é alguém que ama estar no ministério da cozinha de quando tem evento quando tem isso aqui o outro faz a comida é o talento e a gente tem que se tornar responsável pelo talento que Deus nos proporcionou porque para pra pensar não foi você que colocou esse talento dentro de você foi ele e se ele colocou ele está dizendo assim filho vai lá porque eu acredito em você eu acredito em você em último lugar nós somos doadores esse é o nosso estilo e por isso que nós entregamos o nosso tesouro atos 16 15 diz tendo sido batizada bem como os da sua casa ela nos convidou dizendo se os senhores me consideram uma crente no senhor venham ficar em minha casa e nos confessem vê Lídia tinha dado tempo tinha dado talento mas ela não parou por aí ela também entregou o seu tesouro o que isso significa pastor ela colocou diante dos apóstolos dos discípulos do Senhor de Jesus o seu coração as suas finanças é interessante que uma das coisas que mais me chama atenção aqui nessa história se você continuar lendo os capítulos lá na frente ela vai disponibilizar sua casa para hospedar os missionários e para que outras pessoas pudessem também estar lá e a gente não precisa ser professor de matemática para saber que essa atitude dela tinha o que? um custo porque automaticamente se ela fosse receber essas pessoas na casa dela gente ela tinha que ter dinheiro para botar comida para arrumar o quarto fazer tudo bem bonitinho mas ela não hesitou ela não andou para trás e se você pensa assim ah pastor mas o senhor disse que ela era vendedora de tecido púrpura ela era rica deixa eu te contar um segredo Deus não conta com os ricos Deus conta com os disponíveis pessoas dispostas o que eu quero te dizer não é que Deus não pode usar alguém que tenha mais recursos não é isso não é que qualquer pessoa porque aquela mulher que só tem algumas poucas moedas e se a gente for colocar para os dias de hoje a gente dá menos do que vinte centavos vê que coisa linda Laura ela vendeu algum algum desenho e ganhou algumas moedas sabe o que ela fez papai tira o meu dízimo ela estava com o envelope dela ela estava até com vergonha só tem moeda papai não você sabe porque porque ela deu o seu tesouro onde estiver o nosso coração ali estará o nosso tesouro Deus não está procurando ricos se você for ver tudo que está aqui e nos outros templos da igreja do amor isso não foi vamos dizer a atitude de poucas pessoas não foi o esforço foi o sacrifício foi o suor de todos 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 paulista ei não foi de recife para paulista não foi de recife para o mundo foi de paulista para o mundo paulista paulista mas a gente entende que a nossa disponibilidade que Deus quer porque você pode ofertar assim um pacote de fubá e Deus não vai te pedir um quilo de queijo do reino não agora se você se nega a ofertar um pacote de fubá dificilmente você come o queijo do reino muito dificilmente porque é impossível você plantar avareza e colher a generosidade Galatas 6 17 diz não errei Deus não se deixe escarnecer tudo que o homem semear isso também seifará isso também colherá eu sei que existem muitas pessoas crentes que quando a gente fala dessa área específica de recursos de finanças de dinheiro a pessoa já começa a coçar o ouvido já começa a vir não sei quantos pensamentos e não porque isso aquilo outro mas deixa eu te dizer uma coisa você que diz assim ah mas Jesus não pedia dinheiro deixa eu te dizer uma coisa tudo que a gente tem foi ele que deu agora sabe como que ele deu você está sentado numa cadeira boa está gostosa está ar-condicionado está bom está gostosinho o telão você está conseguindo ouvir essa essa voz agora mesmo a gente tem aqui milhares de pessoas online com a gente milhares de pessoas online com a gente você sabe que internet custa também sabe tudo que você está vendo essas câmeras esse som foi a gente fomos nós você está pensando que o governo deu dinheiro para a igreja do amor não, não, não deu não meu filho fui eu foi você foi a nossa doação foram os nossos recursos ei é o nosso coração tudo vai ficar a gente vai fazer muito mais coisas eu tenho certeza que a estrutura vai melhorar mas deixa eu te falar uma coisa o nosso coração está no senhor o nosso coração está nas vidas o nosso coração não está nas coisas quando você estava no mundo fala para mim como é que você investia seu dinheiro como eram como eram seus finais de semana gostava de beber uma maneira comprava o que não sei quantas grades de Heine talvez tem alguém aqui que viveu umas drogas quanto você gastava para sustentar teu vício ei você que estava na prostituição lá do Tério quanto é que você gastava por uma prostituta mas aí Jesus mudou tua vida meu filho Jesus te tirou o que Jesus fez na sua vida é o que Ele vai fazer na vida de muitas pessoas sabe é aí que a gente coloca os nossos recursos é aí que a gente coloca o nosso coração é aí que a gente investe nas vidas hoje a gente pode com certeza empregar o nosso dinheiro os nossos recursos os nossos bens em coisas que a gente sabe que vão ter retorno eterno Deus quer que a gente a gente cresça também nas finanças eu sei disso sabe 2 Coríntios 9 e 11 diz vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças sabe o que esse texto está falando fique em pé no seu lugar esse texto está dizendo que quando nós somos generosos nós estamos rendendo ações de graças a Deus todas as bênçãos que chegam para mim para você são para que a gente se viva melhor aos outros por isso que tudo é sob tua ação é o nosso estilo eu acredito que Deus olha para mim para você e ele pergunta assim meus filhos quando é que vocês vão ser generosos como eu esse é o sonho de qualquer pai que esse filho possa seguir um exemplo bom que foi deixado existe um provérbio que você deve conhecer é antigo o que guardei perdi o que gastei eu tive mas o que eu doei eu tenho que hoje eu e você nos coloquemos diante da presença do Senhor entendendo que o nosso tempo que os nossos talentos que o nosso tesouro pertencem a ele mas através de tudo isso nós vamos tocar a vida de milhares milhares e milhares milhares e milhares e milhares de pessoas que eu e você não saiamos daqui com o nosso coração egoísta que eu e você não saiamos desse lugar olhando para o nosso próprio umbigo mas que passamos nessa manhã sabe se a gente não estava administrando bem o tempo se era o talento que Deus tinha colocado na nossa vida e ele tinha sido enterrado ou se recursos recursos que o Senhor tem nos dado e muitas vezes ele fala faz isso filho faz isso filha algumas vezes talvez a gente fechou os nossos ouvidos e o nosso coração para ele mas que hoje eu e você possamos nos render totalmente a presença desse Deus e entender se ele é doador nós também seremos nós também seremos